Fala pessoal, o Dia dos Namorados chegando e eu estou aqui com minha esposa, com a Lini. Oi pessoal. E nós vamos hoje aqui fazer uma recomendação, vamos recomendar 5 animes para se assistir juntinhos nesse Dia dos Namorados, né Lini? Isso aí. Então antes de mais nada, a gente... a gente não, na verdade a Lini escolheu. A Lini, vocês não sabem, ela é uma especialista em shouju, em histórias de romance. Mais ou menos. Ela assiste tudo que é de história de romance, ela lê muito mangá disso, então eu falei pra ela, amor, separa 5 animes que a gente pode recomendar pro pessoal tá assistindo, tá vendo junto nesse Dia dos Namorados ou até mesmo vendo sozinho e chorando, pelo amor de Deus, me arranja uma namoradinha ou namoradinha nesse Dia dos Namorados. Então a gente vai recomendar esses animes pra vocês e falar um pouco mais sobre eles e porque talvez seria muito importante vocês estarem assistindo eles, tá? O primeiro anime aqui que eu vou recomendar é o 3D Canojo. O 3D Canojo, Luiz, ele acompanha a história do Tsutsui e da Igarashi. Basicamente a gente tá falando de um otaku, daqueles otakus, tipo, retratados em anime geralmente, que é o cara antissocial, que só joga, tem poucos amigos, não fala com o pessoal da turma. E a Igarashi, que é a perfeita garota 3D, né? Bonita, popular, que sai com vários caras. E a gente acompanha o relacionamento entre os dois, como eles se apaixonam. E é muito legal, tem muita questão, assim, do preconceito, né? Tipo, ah, no caso da Igarashi, ela tem aquela fama da garota promíscua e, na verdade, não é bem assim. Esse daí é um que tem uma cena na piscina? Tem uma cena na piscina. Ah, então acho que eu vi essa cena só com você. É. Mas, então, ele tem realmente, ela, tipo, acontece realmente romance. Que é uma coisa muito complicada dos... Sim, é romance. É, dos animes, é quando é um anime de romance, mas não tem romance, né? É, não é que não tem romance, é aquele romance, assim, que fica só no quase, ou, às vezes, não tem um beijo. Romance de quinta série. É, esse tem beijo, tá? Já adianto, porque é uma coisa também que eu sempre procuro saber, antes de começar a ler ou assistir, porque chega uma certa fase da vida que você não tem tanta paciência. É mais pra tanto drama, né? Né? Mas, enfim, esse tem beijo. Tá completo, porque nessa lista, Luiz, eu procurei pegar animes que estão completos. Porque é uma coisa que me frustra muito, é pegar animes de romance que, assim, sei lá, tem 12 episódios e o mangá continuou e a história mudou de rumo, aconteceu um monte de coisa. Então, nesse caso, eu peguei, eu selecionei cinco que tem conclusão, que o mangá acaba naquilo. Que eu achei que seria a melhor opção. E qual seria a segunda recomendação nessa lista aqui, nossa? A segunda recomendação seria de Toradora, que eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre ele. Esse você viu. Tá, Toradora eu vi. Na verdade, eu que recomendei ele na época que a gente foi assistir, se não me engano. Ah, e ele nem é um romance, né? Ele não é um shouju, ele é um shounen. Ele é um shounen, que eu acho meio bizarro. Ele é um shounen. Que na história a gente tem o protagonista, que é o... Kyuji. Kyuji. E a Taiga, né? O Kyuji, ele é um garoto... Kyuji. 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 Kyuji, o Kyuji. Kyuji, ele é um garoto que ele estuda num colégio, que é meio tipo de gente rica e todo mundo acha que ele é mal encarado, que ele é bravo, que ele é mega antissocial. Só que na verdade ele... É, por causa do rosto dele, né? A forma... O rosto dele é meio assustador. Então as pessoas acham que ele é um cara assustador. Na verdade, ele é um cara comum. Bobinho, coitado. Bonzinho. E na história ele acaba, começa a se aproximar da Taiga, que é uma garota que ela é mega estressada, mega... Tem poucos amigos, né? E eles acabam se aproximando cada vez mais no objetivo de uma troca de favores, vamos dizer assim, né? É, que na verdade é assim, ambos acabam descobrindo que o outro está apaixonado por uma pessoa. Na verdade é assim, a Taiga está apaixonada por um amigo do Ryuji, se eu não me engano. É, não é bem amigo, mas é meio conhecido. E o Ryuji está apaixonado por uma amiga... Que é a melhor amiga da Taiga, é isso. E eles meio que resolvem se ajudar a conquistar, né? Essas pessoas e acabam se aproximando por causa disso. O interessante do treinador é que ele é bem curtinho, né? Se eu não me engano são 25 episódios só. Isso. E uma coisa que acontece, que é óbvio nisso, né? É que com o tempo eles vão descobrindo que na verdade eles se gostam mais... Não está apaixonado. Aquele clássico, né? A gente não falou, o Tudy Kanoji está no Crunchyroll, né? Não. É o único dessa lista que não está. Ok. Então, o Tudy Kanoji não está no Crunchyroll, mas o Toradora está no Crunchyroll. Você consegue encontrar ele lá. Completinho, os 25 episódios. E no Brasil nós temos a nova Editoradora, sendo lançada pela New Pop. Você consegue encontrar também nas bancas, livrarias e tudo mais. Isso aí. Próximo da lista? Tá. O próximo da lista é um anime que assim... Sabe quando aquece o coração de tão fofinho? Eu não sei. Eu sou apaixonada. É o Tsukigakiri. Eu achei... Uma coisa interessante desse anime é que ele não é baseado em nenhum mangá. É uma história original. Tem 12 episódios, curtinho, e é muito fofo. Pelo amor de Deus. Muito fofo. Sobre? Então, a história acompanha o Kotaro e a Kani, né? Que eles estão no terceiro do Junior High School, que eu imagino que seja como se fosse o nono ano atual. Antes de entrar no colegial. Provável. E ele gosta de escrever e ela faz parte do clube de atletismo. E eles vão descobrindo o primeiro amor. Então, é basicamente uma história sobre o primeiro amor. Porque eles são bem jovens, enfim. E aí tem alguns dramas, no sentido de que o pai da Kani vai precisar se mudar. Eles vão precisar mudar de cidade. Tem aquela coisa do relacionamento à distância. Mas a história, ela acompanha todo esse crescimento. E ela tem uma conclusão, assim, que... Uma das melhores conclusões de anime que eu já vi. 12 episódios, com o final. Muito fofo. Com o final. Maravilhoso. Beleza. Então, disponível em algum lugar? Sim. Aonde? No Crunchyroll. Ok. Então, no Crunchyroll você vai encontrar, então, Tsuki Gakirei. É isso? Isso. Muito, muito, muito fofo. De verdade. Muito, muito fofo. Então, 12 episódios. Rapidinho. Você mata ele aí nesse dia dos namorados. Pra assistir com o Crush. Com o seu amor. Ou, na verdade, sozinho. Assim, a maioria desses eu assisti sozinha. Por quê? Né? Por que não? Nossa. Quer dizer, então que eu não estou te acompanhando. Não, o Luiz, assim, ele não assiste todos comigo, né? A gente tem os animes que a gente assiste separado. E a maioria deles eu assisti antes da gente casar. Sim. Então, eu nunca te esperei. Não. A gente não é um casal, assim, que esperava o outro pra continuar assistindo. A gente começava junto, só que eu não aguentava e terminava sem ele. Exatamente. O terceiro, então, da lista é um também que eu vou poder falar, porque eu assisti. A gente assistiu junto, né? A gente começou junto. Eu não lembro se a gente terminou separado. Acho que sim. Terminamos separado. Não separado nós dois, mas separado cada um na sua casa. O anime que a gente não era casado ainda. E nós temos o mangá por aqui. Em algum lugar. Sim. Tem algum lugar aqui. 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 Ah, isso. Completinho. Completinho. Shigatsu Aki no Uso, ou You're Lá in April. Foi um dos primeiros animes que me deixou meio abalado. Tem que separar o lencinho. Tem que separar, porque ele me deixou abalado. Shigatsu Aki no Uso conta a história do Arima Kosei e da Kaori. Eles não se conhecem inicialmente na história, mas o Arima, ele é um pianista. Na verdade, um ex-pianista, porque ele é muito talentoso, mas ele abandonou o piano por problemas pessoais. Você vai descobrir no decorrer da história. E a Kaori, ela é uma violinista. Só que ela não liga muito pras regras e pra forma. É, ela tem um estilo livre, né? Um estilo livre de tocar. Isso. Então, ela tem um estilo dela meio livre, ela não liga muito pras regras. Ela toca de um jeito um pouco mais do coração, menos técnica. E ela acaba encantando o Arima e eles acabam se aproximando. E ela começa a tentar incentivar ele a voltar a tocar piano. Mas tudo isso é só a base pra uma história cheia de drama, cheia de problemas, cheia de sentimento e de descobertas. Tanto amorosas quanto de vida entre os dois personagens, né? A música do Shigatsu é muito bonita. Ela tem uma trilha muito, muito bem feita. Tanto que no nosso noivado, quando eu te pedi noivado, eu usei uma música do Shigatsu. Isso, verdade. É. Eu usei a música do Shigatsu pra pedir ali no noivado. Que realmente é muito bonita. E todo o desenvolvimento da trama e tudo mais, ele é muito bem construído. E você vai muito aos poucos descobrindo as coisas. E as coisas vão se completando e criando. Evoluindo até o final da história, que é bem emocionante. Recomendo pra todo mundo. Também está disponível no Crunchyroll. O Crunchyroll tem muita coisa bacana disponível lá. Vai dar uma checada. Você vai encontrar lá o Shigatsu Akiminoso. Então, pra nossa última recomendação, vamos de... Kamisama Hajime Mashita. Que eu não sei se é assim que se fala. Eu acho que é assim. Kamisama Hajime Mashita. Que assim, acredito que seja, provavelmente, o meu favorito dessa lista. A gente assistiu. O Luiz não assistiu esse, mas... Pelo amor de Deus. Eu achei muito parecido com o Inuyasha e ele não quis. É melhor que o Inuyasha. Mas parece. Ah, parece no sentido de que é uma estudante em Yokai, né? Mas na história a gente acompanha a Nanami, né? Que é uma órfão. E o Tomoi, que é um Yokai. A Nanami acaba virando a deusa de um templo. Onde o Tomoi é o servo. Então, ela não tinha lugar pra ir. Ela acabou conhecendo o antigo deus do templo. Ele escolheu ela como deusa. Ela ficou por lá. O Tomoi já era o servo. Então, a gente acompanha a aventura, né? As histórias que acompanham a vida da Nanami e o Tomoi dentro desse templo. E assim, é um romance um pouco mais lento, tá? Mas ele existe. Ele é presente. E um dos principais fatos que eu gosto dessa história é a comédia. A comédia é muito boa. Garante muitas risadas. E assim, é um amorzinho. Sim, boa. É muito gostoso de assistir. Ah, eu não sei. Você não precisa pensar. Só assiste e é maravilhoso. E é um pouquinho dessa lista toda. Acho que é a história mais longa, né? São 25 episódios. Mais 5 ovos, tá? As ovos, elas finalizam a história do mangá. Então, é legal. Assim que você terminar os episódios, procurar as ovos que tem a conclusão ali. E é muito, muito bom. De verdade. Sim. A questão de histórias, eu acho que é muito bacana essa dosagem quando eles fazem de comédia com o drama da história, né? Sim, sim. Isso é bem legal. Tem ótimos exemplos também que a gente pode citar. Só que a gente não colocou na lista porque não estão completos. Por exemplo, Orimunogatari. Orimunogatari, desculpa. Orimunogatari. Ele tem uma dosagem muito legal de comédia e de drama. A gente tem... É, mais voltados pro romance. A gente tem o Haraido. O Haraido também. É, Sukitem Nayo. Sukitem Nayo. Mas todos incompletos, né? Isso. Isso é uma desgraça que acontece com os shoujus. Que muito shouju não é completo. Eles não finalizam. De todos, todos, todos. O meu favorito que não está na lista, porque não está completa, é o Akatsuki no Yona. Se tiverem oportunidade, assistam e leiam. Cobrem ali. Maravilhoso. Comenta aqui embaixo pra ela fazer um vídeo só falando de Akatsuki no Yona, porque ela é uma especialista de Akatsuki no Yona. Apaixonada. Karissa Marjimashita está no... Tem. Eu vi que tem no Crunchyroll, mas não está completo lá. Ok. Eu vi que tem só a primeira temporada. Mas são duas temporadas, né, que totalizam os 25 episódios e mais as ovas. Mas facilmente você encontra na internet. Vocês sabem onde procurar, né? Então, pessoal, é isso. Comenta aqui embaixo quais desses animes vocês já assistiram. Quais vocês recomendam além desses que nós citamos, tá? Peçam também se tem mais algum desses que você gostaria de fazer um... Comenta também se tem algum desses animes que você gostaria que a gente fizesse um vídeo mais detalhado falando que a gente brinca com o de Akatsuki no Yona. Mas se tem algum anime ou mangá que vocês gostariam de fazer uma... Que a gente fizesse uma abordagem um pouco mais detalhada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio que especial pro Dia dos Namorados. Isso. Trazendo uma especialista em romances aqui. Que é a minha esposa, que é a Lini. Pra a gente falar um pouco mais sobre esses mangás e animes. E fazer essa recomendação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente aqui. Deixa o seu like aqui no vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve. E é muito importante compartilhar pra ajudar a outras pessoas conhecerem o nosso trabalho aqui no Moshiroi. E aumentar essa comunidade, esse lugar pra gente trocar informações. E bater um papo sobre animes e mangás. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.